Atenção Viaje bem, viaje bastante Céu azul Viaje bem, viaje bastante Atenção, você com essa ficha na mão Dirija-se ao portão Embarque nesse avião Boa viagem! Viaje o chão Escolhe uma direção Aperte seu cinto E solte a sua imaginação Qual me goste de céu azul Leste, oeste, norte ou sul Você livre pelo ar Com quem gosta de voar Abasque, abre suas asas Sua ternura Pra você ganhar altura Viajar Viaje com a gente Viaje bem, viaje bastante